Bom, 15 de 16 de abril de 2021, vou mostrar um lado a lado aqui, aqui o algodão está com quatro aplicações de regulador, 1.2 litros por hectare, e aqui somente a primeira aplicação que a gente fez terrestre, o pivô acabou quebrando aqui, e a gente acabou não colocando 0.3 de regulador nessa faixa aqui, somente a primeira, depois as outras foram todas aéreas, o avião, então, acabou pegando, então eu tenho aqui duas plantas aqui, nessa planta onde foi feito o regulador, bem carregado, e essa outra planta aqui, você pode observar nos entre novas aí, mais alongado, e daqui para cima, quando a gente começou a aplicar já, fez as aplicações aéreas, ele já está regulado, então está aí, a diferença aí, então vai estar com 0.9 litros por hectare de regulador, e aqui está com 1.2, e aí, agora vamos lá, olha só, oliva lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, olha só alexão,